Estilo que está acertando o motor da P.A. Estilo que está acertando o motor da P.A. Fala de Manema, base pela direita, do lado do lado. O motor do motor da P.A. Está agressado agora na P.A. F.A. Estilo que está acertado, repórter a gasolina da P.A. F.A. 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 Esse é o pessoal do canal do avião, imagens exclusivas e imagens inéditas aqui no canal. Só que no canal do avião você vai conseguir essas imagens aí, tops, aqui do aeroporto de Sorocaba. Esse é um feno que vai estar pousando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL